Oi, Fefo. Passando pra falar que adorei a websérie, ri demais, continua produzindo esses conteúdos longos que faz falta demais hoje em dia. Morte aos vídeos curtos, haha. Ansiosa pelos próximos episódios, dá um beijo no Bruno, adoro ele. A mensagem que a gente tem que passar não é de fim dos vídeos curtos, eu não tenho nada contra vídeos curtos. Eu mesmo faço stories pra caramba, faço reels e tudo mais. Fazer o vídeo curto não é o problema, né, porque... Aí a gente acaba culpando até os criadores, né, não é. O que a gente tem que ser contra é a timeline infinita de vídeos curtos. Né, que eles chamam de Shorts Feed, que é o Feed e Shorts. Esse é o vilão, né, da internet hoje. Esse é o problema que a gente tá vendo com as crianças, com os adolescentes e com adultos também. O nível de vício em liberação de dopamina que causa, dependência que causa de ter que ficar o tempo inteiro abrindo a timeline do TikTok, do Reels e do Shorts. Que a gente vem falando e alertando já há bastante tempo. Hoje eu tive uma reunião muito boa, muito produtiva, com os heads da equipe do YouTube. Foi uma reunião que eu não esperava que fosse ser tão boa. O motivo da reunião é confidencial, mas eu fui perguntado o que que eu achava de determinada coisa. E eu comecei a falar tudo que eu penso sobre os Shorts e tudo que eu penso sobre essas timelines infinitas. E eu fui muito bem recebido. Tudo que eu falei foi muito ouvido por eles. E eu não esperava. Eu não esperava que fosse receber com tanto carinho, com tanta atenção e que fosse ter um feedback tão positivo do que eu tava falando. E eu me coloquei à disposição. Eu falei, YouTube, se vocês quiserem eu pego um avião amanhã, vou pra sede de vocês aí nos Estados Unidos e... E falo tudo que eu sei a respeito dessas timelines. E eles pareceram empolgados com essa ideia. Se vai acontecer ou não, eu não sei. Mas eu tô aqui. Eu acho que eu encontrei um novo propósito, né? Além de todos de criação de conteúdo e tudo mais, um novo propósito que é lutar contra essas timelines terríveis, infinitas de vídeos curtos. Espero poder fazer um bom trabalho pra isso.